E aí minha gente, tudo bem com vocês? Tem um comentário que surge sempre em todos os vídeos que eu faço de resenhas de finalizadores que é o seguinte Cássia, seu cabelo fica lindo com qualquer creme que você usa e de certa forma, sim, eu concordo com esse comentário é claro que não com todos os cremes porque é muita pretensão minha achar que ele fica lindo com tudo mas com a maior parte, sim, eu concordo que fica muito bonito então pensando sobre isso, sobre os comentários sobre como eu acabo de ter ficado de fato com o time para pentear eu reuni cinco coisinhas que eu coloquei aqui no meu caderno que sim, pra mim, eu creio que fazem muita diferença e também eu sei que se você colocar isso em prática na sua vida também pra você vai fazer muita diferença já te peço nesse momento o seu joinha, que ele é muito importante e também daqui a pouquinho me conte aqui nos comentários o que você faz do que eu vou citar aqui hoje no seu cabelo atualmente quero muito saber isso porque é importantíssimo pra mim nos comentários também te convido a se inscrever aqui embaixo gente, eu quero muito chegar a 100 mil inscritos porém eu preciso que você venha aqui para o canal e se inscreva aqui embaixo gente, é gratuito só clicar aqui embaixo, tem um botãozinho aqui inscrever-se, pronto, já tá escrito, ok? vamos lá agora para esses meus hábitos que tem sim mudado e muito o meu cabelo primeiro hábito que eu tenho feito já faz mais ou menos uns dois anos é desembaraçar o meu cabelo antes de lavar e gente, isso pra mim faz uma diferença imensa porque eu ganho muito tempo em relação à aplicação do shampoo e também em relação à aplicação da máscara porque quando eu desembaraço antes eu não fico ele muito embolado para poder vir e aplicar a máscara e perder tempo lá naquele puxa, puxa, puxa isso faz com que ele caia mais e com que a resposta não seja tão eficaz então pra mim é essencial que eu faça isso antes de lavar o cabelo se não for o caso de você não conseguir fazer isso com o cabelo apenas molhado você pode antes aplicar alguma máscara rapidinha, tipo escala por exemplo um pouquinho do cabelo molhado, vir pegar sua escova deixar ele totalmente alinhado, remover tudo e depois aplicar o shampoo faça e depois me conte, você vai sentir que você vai ganhar muito tempo no seu processo de lavagem e cuidado com os seus cachinhos, isso com certeza e isso associado aos outros hábitos você vai sentir de fato uma diferença imensa mais pra frente no seu cabelo segundo hábito, usar shampoo e condicionador da mesma marca e também mesmo segmento então por exemplo, eu usei hoje o shampoo Euseve e Alurônico o condicionador tem que ser Euseve e Alurônico e eu aprendi isso assistindo aos vídeos do Abner Matias quem não segue, super recomendo, ele é ótimo e tanto que ele fala sobre isso, eu passei a fazer de forma intuitiva de forma totalmente intuitiva, passei a seguir essa ideia e que o seguidor antigo sabe que eu não fazia isso pra mim shampoo, ok, condicionador era aquele mais emoliente mas raramente eu seguia a ideia da mesma marca e mesmo segmento pra mim isso não fazia nenhuma diferença e não quer dizer que meu cabelo ficava feio muito pelo contrário, ficava lindo porém, a partir do momento que eu passei a seguir a ideia do parzinho meu cabelo teve uma resposta muito superior ao que tinha antes isso porque é o seguinte o shampoo, o que ele faz? ele limpa o cabelo de impurezas e prepara o cabelo pra poder receber nutrientes então se eu estou hidratando com o shampoo eu vou fechar as cutis com quem? com quem hidratou lá naquela parte, ok? então um foi feito para o outro tem que usar o parzinho faz isso com uma frequência boa não vale apenas um dia porque isso é longo prazo você vai perceber diferença e já linkando para o terceiro hábito é o seguinte, gente usar somente shampoo e condicionador uma vez por semana sem usar máscara sabe por quê? porque é o seguinte atualmente temos produtos ótimos em especial condicionadores que são o quê? já agem como máscara aqueles potentes meses de 1, de 3, 5 minutinhos então eles já são de fato eficazes para o nosso cabelo quem já tem uma rotina de cuidado não tem que ficar usando máscara em todas as lavagens pode ser de repente uma ou duas vezes por semana mas uma vez usa somente o shampoo e condicionador parzinho eu creio que estava assim dando nutrientes em excesso para o meu cabelo então quando eu comecei a fazer isso ele ficou o quê? mais equilibrado então o que eu acho bacana? investir em uma linha que é um pouco mais top que vai fazer uma limpeza boa e tratar ao mesmo tempo somente com shampoo e condicionador e é bacana também porque você vai ganhar tempo lá no seu cuidado porque a gente que é cheada já gasta um bom tempo finalizando então se eu puder ganhar um pouquinho de tempo antes nos cuidados para mim já é um ganho imenso já linkando para o quarto hábito e esse aqui pode ser um pouco polêmico e depois eu posso até fazer um vídeo específico somente sobre isso que é o quê, gente? lavar o cabelo completo quando eu falo completo é da raiz, couro cabeludo até a última pontinha do seu cabelo com shampoo e detalhe shampoo com sulfato quando que eu faço isso? uma vez ao mês por que eu faço isso? porque nós cacheadas, crespas, onduladas usamos muitos produtos para finalizar é creme para pentear é óleo é gelatina gel, geleia sei lá mousse enfim e isso com o tempo o cabelo vai ficando o quê? pesado você não vai vendo resposta então você faz um reset porém isso só vale com shampoo que contenha sulfato tem uma forma de fazer para não ficar embolado para não ficar todo coisado e tal e para mim gente também esse hábito eu gostei de fazer a partir do ano passado também não me lembro assim a época exatamente mas sempre que eu faço esse reset no meu cabelo nossa a resposta é outra quando vocês veem aqui o cabelo de fato assim bacana reluzindo brilho é porque ele está o quê? um cabelo limpo para ter resposta de cuidados com máscara se ele não estiver limpo e você ficar só lá no day after acumulando acumulando produto e não apenas call wash você vai ver que depois vai ficar um cabelo hidrofóbico então para mim esse reset é importantíssimo e faz diferença imensa usando apenas uma vez ao mês é o suficiente o quinto e último hábito é finalizar o cabelo com mais água e esse aqui para muitos você fala assim Cássia pelo amor de Deus eu não posso fazer isso testa testa volta aqui e me fala você vai sentir assim uma diferença imensa em relação a brilho em relação a frizz em relação a day after e também em relação a maciez a hidratação porque eu vejo muitas muitas youtubers aqui com cabelo assim com só um sustinho de água e encharca o cabelo de creme gente a quantidade de creme é a suficiente para cada mecha não é quantidade em excesso porque isso no final das contas não é bacana não é saudável às vezes por isso o seu cabelo não fica de fato com esse efeito aqui o cabelo soltinho com brilho macio ele não dura muito bem porque está passando creme em excesso e está com o cabelo com pouca água não tem que estar pingando mas tem que ter água você tem que sentir assim que tem água nele e você vai ver isso também no longo prazo uma diferença até mesmo em relação a duração eu quero que você teste depois se quiserem eu posso até fazer um vídeo sobre isso mas eu penso que é uma coisa muito específica é claro também que quando o creme for um pouco mais ralinho você não vai deixar ele tão molhado isso é meio óbvio porque esse creme já contém muita água certo mas com cremes medianos a mais densos mole mais seu cabelo e não aplique muito no longo prazo também você vai sentir sim seu cabelo se transformar isso aqui para mim mudou demais meu cabelo e quero que vocês anotem isso aqui e testem em vocês e depois dos dois três meses voltem aqui e falem assim Cássia aquele vídeo dos cinco hábitos para mim mudou o meu cabelo quero muito o retorno de vocês sobre essas dicas esse vídeo de hoje e espero muito que vocês gostem um beijão todo mundo com Deus tchauzinho até o próximo vídeo Música